Bem-vindos! Estamos de volta aqui no Jondo. E caramba, o negócio já... Ixi! Ó, já voltaram tudo aqui os bichinhos. Pera aí. Posso cair aqui? Ixi, não. Não muito. Pera aí, então deixa o primeiro... Opa! Eita! Tô fazendo merda aqui. Ah! Aí. Eita, nós. Agora sim. Por onde eu vou? Ixi, será que eu consigo ir até ali? Não, não. Não vou me arriscar. Pelo menos não agora. Tchá, tchá, tchá! Yeah! Puta, eu quero pegar aquele negocinho. Volto. Vamos ver pra cá. Ah, não. Foi daqui que eu vim. Bom, se bem que eu queria muito pegar o... Ué! Ui! Morre! Pera aí. Puta, como é que eu vou ir ali? Não vai dar. Deixa eu vir. Ah, não. Ali não dá também. Ai, caramba. Pera aí. Calma, calma. Tá. Foi daqui que eu vim. Só pra lembrar mesmo. Tá. Ok, aí eu caio aqui. Ui! Aí eu venho pra cá. Será que eu consigo? Não tá muito longe, não? Vamos lá, vai. Ui! Ah! Merda! Merda! Ah, meu Deus do céu, viu? Oi! Opa, foi muito... Ah, não! Tô indo muito! Onde é que eu tentei? Ah, aqui. Tá. Pelo menos aprendi a lição. Ah, caceta. Ah, caramba. Vem, 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 vem. Ui! Pra cima! Aê! Cara, eu tô precisando dar uns... Ah, não adianta. Droga. Vou ter que ir pra cá mesmo. Tô precisando dar uns atualiz... Mas atualizadas na minha espada. Eu preciso de mais golpes. Não! Não, não! Que saco! Ufa! Ah, não acredito! Por que que foi que me derrubou? Vocês viram, né? Nem... Dessa vez nem me importei que eu tô de saco cheio dessa porcaria. Ah, nossa! Como é que eu fiz isso? Fui eu que fiz isso? Será que foi um bug? Bom... Ui! Ui! Não, não tem como ir pra lá. Não tem como. Não tem? Bosta! Eu acho que eu não devia ter quebrado esse negocinho aqui, ó. Eu acho que isso foi um bugzinho. Não era pra eu ter quebrado isso, não. Pelo menos não desse meu lado aqui, né? Opa! Tata! Não dá! Nossa! Será que não é pra eu vir aqui? Acho que não é, porque... É, não dá? Puta que pariu! De novo, de novo, de novo! Ai! Ufa! Ufa! Deixa eu sair daqui, vai. Porque eu já tô vendo que acho que aqui é outro lugar que não tá na hora de eu vir ainda. Quer dizer, se eu tiver como sair daqui, sei lá, né? Tanto vai. Tanto vai. Tanto vai. Entendi. Tanto vai. Tanto vai. Tanto vai. Pera aí Ah, não deu certo Não, eu já aqui, eu já Não, eu vim? É, não, aqui tá Ah, não, eu já li Pera aí, eu acho que eu tenho que descer Bater em si mesmo, seus trouxa Morre, tiazinha Ah, é Alguma coisa vai acontecer Ah, não, isso aqui eu já tive Ah, não, tô me esquecendo Isso aqui eu já tive Caramba O que eu faço? Pra onde eu vou? Parei aqui pra procurar uma forma de cruzar o outro lado Para continuar minha penitência errante Ah, não deixo de perturbar Ah, não, isso aqui já Ainda não fiz esse negócio se mexer Ih, caramba Não, não era isso Eu queria ver o mapa Cara, eu acho que eu ainda não tenho poder pra ir naqueles negócios Porque Bom, enfim É metroidvania A gente vai andando e vai vendo o que acontece Então, e aquela anjinha aqui que simplesmente sumiu? Tinha um anjo aqui que eu não consegui lutar Muito injusto Quer dizer, na verdade Eu não tive uma segunda chance Não tive a revenge com ele Aê Vamos lá Olha o cara aqui Que isso, mano Vai, corno Puta Puta que pariu Eu não acredito que ele fez isso Eu não acredito Puta, quando ele bate eu caio Eu não sabia Se tivesse me avisado antes Eu teria Pronto Agora eu tô pronta Quer dizer, mais ou menos Matou? Matou Aê Nossa, o cara quando bate no negócio Eu perco Não sabia Pronto Queima aí, filhote Não, não quero nada Ressuscitou o bicho Aqui, ah, lógico que ressuscitou Tá, mas pelo visto Aqui não é o caminho ainda Não, aqui é só Ah Ah, nossa Ah, eu queria fazer a finalização Porque esse bicho aqui Será que eu vi? Ah, ah, não Aqui é realmente Tem nada aqui? Não, não tem Ui 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 Aê Opa, peraí Volta Tem E alguma coisa aqui embaixo Tem? Peraí Tem Ui Ui Tem Vamos lá O que que é isso? Você adquiriu Metacarpo de Rodges o Ferreiro Metacarpo de Rodges o Ferreiro O Ferreiro Brandon Rodges Forjou algumas das mais belas armas de custódia Empunhadas pela própria legião ungida Quis o destino que ele fosse morto Com uma de suas armas Ai Peraí Não tem nenhum segredinho aqui? Não Não Tá Ui 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 Aê Vamos voltar então Tá Ok Poço Profano Tá aqui Ah tá Já sei Irmandade do Pesário Silencioso Tô aqui Tem coisa aqui que eu ainda não averigui Vamos dar uma olhada Então vamos pra cá Tchau Ah, aqui eu nunca vim Quer dizer, não tenho certeza Deixa eu ver Não, acho que eu nunca vim não Não, nunca vim Vamos ver aqui É isso mesmo, coisa nova Ixi, aqui tem molestiazinhas Mas acho que só vai fazer mal se eu Não tiver, que eu tô com o negocinho Ixi, peraí Calma Ui, peraí, calma Já tá brincando Toda vez que eu tentar subir vai me machucar esse negócio Aê Peraí Ufa, consegui Agora deixa eu Me curar aqui Agora isso aqui, deixa eu quebrar esse negocinho aqui Aê Ui Ui, 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 ui Ufa Eu abri o que aqui? Ah não Não, não adianta nada Deixa eu ver mapinha Tá Tá, tá, tá Ui Ui, ui Tem coisas do mal aqui Ui Eu abri o que, afinal de contas? Ui Ah não Peraí Eu fui ali em cima? Foi, né Ah, ali, ali, ali quebrou Que isso? Você adquiriu o véu negro do luto É, cadê? Véu negro de luto Terceiro negro que manteve a sedosidade apesar da passagem dos anos Um dos três vestígios de uma cerimônia inacabada As feridas causadas por um juramento quebrado dificilmente encontram a cura Número dois Ninguém sabe o que pediram naquela prece Ou porque não queriam ser casadas O milagre com seus desígnios dolorosos Veio ao amparo das irmãs Se é que isso pode ser chamado de amparo Ah, elas ficaram viúvas, é isso? Bom Não tem mais nada aqui, né? Nenhuma entrada É, só pra cá mesmo que eu tenho que vir agora Beleza Agora é só descer mais Ui Sem morrer, de preferência Ui Errou Ixi Trancado desse lado e desse? Que bosta Peraí Deixa eu ver uma coisa Ah, não Não atravessou o negócio Saco Peraí, deixa eu ver Ih, caramba Tá bom Peraí, deixa eu ver Peraí, deixa eu ver Vixe, Maria Aqui é muito Ai Agora é pra cá que eu tenho que ir Vem Aê Alguma coisa aqui Não, nada Ok Deixa eu ver de novo o mapinha Tá, ali não dá, ali não dá De novo para esse lado aqui Ui 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 Ah Descobri coisa nova Ah Ah Peraí, peraí Então eu já descobri uma coisinha Sabe aquela parte lá da demo Que eu disse que eu tinha visto alguma coisinha diferente Então, eu acho que eu também já descobri uma Você adquiriu Húmero de MacMitz O enfermeiro Cadê? Húmero de MacMitz O enfermeiro Enfermeiro e adorador de gatos MacMitten salvou inúmeras vidas Inúmeras humanas e outras Incapaz de suportar salvar pessoas que não mostravam respeito pela vida Ele pôs um fim na própria Que isso, cara? Você gostava de gatos Não precisava ter feito isso E Hermos das igrejas sepultadas Opa, voltei para o lugar aqui Onde eu estou? Ah, eu lembro desse pedacinho Quer dizer, mais ou menos Mas enfim Tá vendo, gente? Como aos poucos eu vou Abrindo espaço, caminho E tudo vai ficando de boa Então Tá, ali que Ah não, aqui eu já sei Aqui é a ponte do calvário Que só quando eu conseguir todos os negocinhos eu vou abrir Tá Toma 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 Não morre Vai ser muito ridículo se você Morre justo aqui Peraí, deixa eu ver É, indo pra lá, né? Não, daí eu tô voltando pro lugar Não, não é isso que eu queria Peraí, calma Peraí, calma Não, 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 não Eu vou vir pra cá Uou Toma Toma Deixa eu ver aqui Ah, tá, tá, tá Não tô com tempo pra você, não Mas eu já vou mostrar pra vocês É uma parte lá da demo Errou Errou Deixa eu lembrar Calma, você tem que ficar esperto Senão você se perde aqui Toma Não, não era aqui Não Opa 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 Não vem, não Vocês são uns bostas Tem que tomar cuidado aqui E aqui tem Abismo Era desse lado? Era pra cima Ou era pra baixo? E agora? Should I stay or should I go? Ah não, era pra cá Ou não Ah, eu não lembro mais Deixa eu subir, vai Chega uma hora que você não lembra mais Saiam daí Saiam daqui Vocês vão ficar aí mesmo? Ui Era isso? Não era bem isso Mas enfim Ui É, definitivamente não era Ai que bo... Peraí Não tem nenhum... Não, não tem Achei que poderia ter um... Ui Ui Achei que poderia ter aberto alguma passagemzinha pra andar ali Mas ainda não Bom, tudo bem Ai meu Deus É aqui o lugar... Opa, que é isso? Sinto que estou enfraquecendo Meu destino é parecer É perecer Abandonado nessa posição de oração forçada Não consigo ouvir mais nada Apenas as gaiolas enverrujadas dos outros Balançando com o vento Ah é, agora eu consigo ouvir os mortos Peraí, deixa eu só... Só pra... Eu não vou nem me atrever a vir aqui ainda Que não é a hora Só vou aqui, pronto Deixa eu ver aqui Tá, isso mesmo Não vou vir aqui ainda não Porque eu não sou besta Peraí Elas ficaram mais fortes Não é a impressão minha Calma aqui, ó Isso mesmo Finalmente vou descobrir o que é isso Desde a demo Que eu quero saber Você adquiriu restos carnais de Tentú... De quem? Restos de Tentúcia A noviça assassinada Que foram separados Para que ela não pudesse receber a santa sepultura Ah, eu tenho que levar para ser enterrada Quem era Tentúcia quer saber Bem, era uma menina... Ai não Não dá problema não Em controle Era uma menina nascida nessa mesma vila amarelada de Albeiro Como você e eu No aniversário de 15 anos dela Algo muito incomum aconteceu Os pais assistiram ao cabelo dela começar a se contorcer Inevitavelmente tornando-se finos espinhos Preocupados por pensar que era um castigo do milagre Eles a enviaram como noviça para um convento distante Famoso pela estrita reclusão Assim impedindo a descoberta de que Sem dúvida seria considerado heresia Tá, legal Então... Bom, peraí Ok Agora para onde eu vou? Eu queria... É, eu quero voltar agora para a vilinha de Albeiro lá Para onde que vai? É para cá, né? Irmão das igrejas Nossa, você vai ter que dar mais... Não, não É o caminho mais reto Eu vou para cá Aê Você quer dar restos carnais de Tentúdia? Sim Você adquiriu lágrimas de redenção Ah, beleza Eu ganhei dinheirinho então Ok Só para saber Ah, tá Bom, deixa eu dar aquela salvada ali naquele negocinho E a gente continua no próximo vídeo, tá bom? Peraí, antes deixa eu ver aqui É, não tem mais nada que eu possa dar para eles Pelo menos por enquanto não Ah, e aqui o negócio Deixa eu ver se tem mais uma relíquia Antes de encerrar o vídeo O bagulho é muito louco, hein? Ah, tá Não tem nada então Ai, ai, ai Albero Deixa eu salvar aqui Ok Salvei Bom, e a gente vai encerrar esse vídeo por aqui Então até a próxima aventura Bom, e a gente vai encerrar esse vídeo por aqui